E aí rapaziada, estou aqui para mais um vídeo, mais um vídeo jogando GTA torcidas Como sempre falo, eu deixo o link tanto para PC como para Android aí na descrição E é isso, vamos jogar Estou dando valor pela cidade Bom cara aí, Jetpack E aí rapaz, sobrenome da moto Sangue azul Adriano Descer aqui desse local Como que ele sabe Fazendo vídeo Vou perguntar aqui, como que ele sabe isso Vou aparecer no seu vídeo Olha como ele sabe Como ele sabe Agora vou dar um rolé, tem uma galera aqui Quadradinho ali, galera Tem uma aqui Estou feliz Tamo junto Ah, ele me assiste Então um salve aí para o Adrian Dá sangue azul Todos os dias Mais um salve aí Sangue azul é do CSA, né Eu sou do CRB Tem que ir mais Mandar um salve aí para você Mesmo rival, tô nem aí É Como eu falo, ele é do CSA, eu sou do CRB Ele é da sangue azul Olha o cara da remoçada Aqui eu tô no Estoura banco, né Estoura esse Ele é VIP Pode estourar a caixa Vixe, a polícia chegou Lascou Já era Tentar correr, mas Já era Morri Agora presa em um minuto Ah, sumiu já Da gaviões Agora é esperar um pouquinho Ai, quem saiu da cadeia Tá tendo briga com gaviões Mafia azul Pisando, pisando Vou deixar eles brigarem Enquanto é pouco sangue Tome Tá com pouco sangue na minha Tome, tome, tome Olha o cara da É do Vasco Manchaneiro do Vasco Caramba Vai ter que correr Vai, pisa Tô batendo o cara da Mafia azul A Mafia azul é meio que Que colega Tem amizade Não é aliado Mas ele tem uma amizade Só não sei se no jogo tem Aqui no jogo tem que Aliás Estoura Olha a briga Estava com pouco sangue Vou tentar matar Papai Ah, ele já é outro Vou ajudar ele Da Mafia azul Ixi, quase me atropela Trovão azul Eu praticamente não vejo nunca ninguém online Da Trovão Trovão azul Olha o cara da Tech Da Tech também eu vejo bem pouco Até que tem gente online hoje Porém tá tudo travado a maioria Aí da Bamo Não, da Tobi Estou sendo organizada No Bahia Já que é outro nome na verdade Mas enfim Tá aqui Um caixa eletrônico 20 Estão tentando estourar Mas tô muito longe Olha o caixa eletrônico 20 Acaba de ser destruído 7.926 Vixe Não tem moto aqui Mais um salve aí pro Adriano Mais uma vez aí Já tá formado Eu sou da Tech Esquadrão Colorado Aqui eu tô na Terror Bicolor Pra mostrar a série Pra eles É Da Terror Pra vocês Ter o TB Uma bonita série Foi chamada Pra uma aposta Com cara da mancha azul O Sainte Sainte O cara tem um level Muito maior que eu né Mas enfim Ele chamou Vou perder Com certeza Mas é isso aí Eu vou tentar O cara não teve um dano Com o que eu dei Apesar que eu bati Só umas três Quatro Batei umas quatro vezes Teve dano nenhum Pelo amor Eu acho que ele foi Só pra aparecer no vídeo Mesmo Que ele falou comigo Antes disso Dando rolar de novo Com o Adriano Eu vou deixar esse Briga com o cara Da Esse Sainte Pra ele não dizer Que eu Pra vocês não dizerem Que eu só boto Quando eu ganho No X1 Faz parte Perder também No jogo Tranquilo Só no Aqui pegando o dinheirinho Dezoito mil Três estrelas Aqui três estrelas É um cara da Inferno Coral Enfrenta Ser amor Matei Ganhei Quinze de respeito Trezentos de experiência E aí Se esse for o vídeo Bem curto Fazendo um básico Diferente também Encontrei ali Um seguidor Pra não dizer fã Mas enfim Seguidor Fez X1 ali Primeira vez Que eu fiz Na vida Aquele X1 De camisa Valendo camisa Que eu perdi E dei um rolé Pela cidade Como sempre Não dá pra fugir Disso Que é o que você Mais faz É dar rolé Não é toda hora Que tem algo Pra fazer mesmo Algo específico Mas é isso Esse foi o vídeo De hoje Se você gosta Desse tipo De vídeo Comenta aí Embaixo Deixa o like Se inscreva No canal Compartilhe com seus amigos Aí Pra eles virem A jogar Também Pra ficar melhor Ainda o jogo Mas é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau